Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira, se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu peço que você já se inscreva, tá bom? Pra não perder, e ative o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Se você já é minha inscrita ou meu inscrito, um beijo super carinhoso pra você. Gente, hoje eu vou te ensinar um recheio. Tem, não tem palavra, não tem palavra no dicionário que defina esse recheio, porque ele é maravilhoso, não vai ao fogo, tá bom? Fica super suave, fica uma delícia. É o recheio conquista cliente, conquista parente, conquista você, tá bom? E eu vou fazer esse recheio, gente, ele serve pra bolo, ele serve pra tortas, pra sobremesa. Eu vou fazer ele pra fazer uma sobremesa gelada agora pra esse final de ano. E eu vou te ensinar também, você consegue preparar essa sobremesa agora nesse final de ano pra vender, gente, e faturar bastante. Porque é uma sobremesa altamente lucrativa e que tá super em alta, tá bom? É um recheio de quatro leites, tá? Ou cinco leites, porque a gente vai usar cinco tipos de leite, tá bom? Mas, ó, fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Vou te passar todo o passo a passo da receitinha e dicas de como você consegue vender essa sobremesa, ó, e faturar bastante. Então, bora lá pra receitinha. Bom, meus amores, a gente vai fazer essa receitinha aqui na batedeira, tá? Então, ó, aqui na batedeira nós vamos adicionar uma caixinha de leite condensado, tá? De preferência, gente, esse leite condensado, ele tem que ser gelado, tá? Assim como todos os ingredientes que a gente vai utilizar aqui. Deixa sempre na geladeira, eu tô no congelador, uns trinta minutinhos. Se for no congelador, uns trinta minutinhos já é suficiente, tá? Agora, se for na geladeira, por no mínimo uma hora pra ele ficar bem geladinho, tá bom? Vamos adicionar aqui agora uma caixinha de creme de leite, geladinho também. Então, ó, um vidrinho de leite de coco, ó, um vidrinho de leite de coco. Tá usando três leites, né? Agora a gente vai colocar meia xícara de leite em pó, que é o nosso quarto leite. Ó, o nosso primeiro leite foi o leite condensado, o segundo o creme de leite, o terceiro o leite de coco, agora o leite em pó. E aí, dica, se você vai fazer pra rechear um bolo, gente, não tenha necessidade de colocar agora o quinto leite, que vai ser o nosso leite integral, tá? Mas, como eu vou fazer pra uma sobremesa de travessa, eu preciso que esse recheio, ele seja mais fluido, tá? Um pouquinho mais líquido e não denso. Então, aqui eu vou adicionar 200ml de leite bem geladão, tá? Mas, lembrando, se você for fazer pra rechear um bolo, não precisa colocar esse quinto leite, que é o leite integral, tá? Uma colher de sopa rasa de emulsificante, tá? Ó, emulsificante. Nós vamos adicionar, ó, meia colher de sopa rasa. A gente não pode adicionar muito, porque senão, gente, dá ruim, tá? Fica com gosto ruim, fica com gosto artificial demais, tá bom? Então, aqui nós vamos bater muito bem, até ele triplicar o volume dele, fica bem fofinho, bem cremoso, tá? Quando chegar no ponto certo, eu mostro pra vocês. Bom, gente, olha como esse recheio ficou maravilhoso, uma mousse mesmo, olha só pra isso. Agora, aqui, pro nosso recheio ficar ainda mais gostoso, eu vou adicionar o ingrediente, gente, que ele é opcional, tá? Não é obrigatório esse ingrediente, mas eu vou adicionar porque eu amo. Meio pacotinho de coco ralado, tá? Vai ser uma sobremesa bem assim, da época mesmo, bem refrescante, tá bom? E vamos bater aqui por mais uns dois ou três minutinhos. É extremamente cremoso, agora a gente vai começar a fazer a montagem da nossa sobremesa. Vamos, meus amores, e agora pra montagem das nossas sobremesas, eu tenho aqui essas embalagens, que nada mais é as embalagens normais, tá? Existem embalagens pra sobremesa, que aqui na minha região eu não encontrei, tá bom? Então eu comprei aquelas embalagens normais, ó, e eu vou virar ela de cabeça pra baixo, tá bom? E agora aqui, meus amores, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um pouco do nosso creme, olha só que lindo que ele ficou, gente. Olha só pra isso. Isso sim é recheio, hein? Ó. Lembrando, é recheio de bolo, não coloca o leite, tá? Não é pra colocar o leite, só o leite condensado, o creme de leite e o leite de coco é mousseificante, tá? E o coco ralado, se você quiser, ó. A gente vem aqui com o nosso recheio, ó. A gente pega aqui, ó, limpa, né? E coloca aqui na parte de baixo, tá? Dá uma espalhada, que vai ser, no caso, a primeira camada. Gente, toda vez que você for fazer sobremesa, meus amores, que vá... Vou primeiro montar um, depois eu monto outro, tá? Que vá mostrar, assim, nas laterais, né? Você sempre toma cuidado, tá bom? Se preocupe em fazer um trabalho que fique bonito aos olhos dos seus clientes, tá? Aqui, ó, eu vou colocar mais um pouquinho desse recheio. Ó. Tá? Vou te dar uma sacudidinha, assim. Eu vou fazer nada mais, nada menos, do que um pavê agora, tá bom? Então, aqui eu tenho bolacha de maisena, tá? Se você quiser usar a bolacha champanhe, você pode usar. Eu vou cortar aqui, né, a nossa embalagem. E eu tenho um potinho de leite, tá bom? Só que dica, gente, como é uma sobremesa que não vai ser servida de imediato, você não pode molhar muito a sua bolacha, tá? Porque senão vai ficar aquela coisa molenga e não fica legal, não fica gostoso. Mas também você não pode não umedecer a sua bolacha, porque a umidade do recheio até vai passar pra bolacha, mas não vai deixar ela com aquela textura gostosa, cremosa, sabe? Então, aqui eu venho, eu coloco a bolacha, só dou uma folgadinha nela e já tiro, tá? E vou colocar aqui, ó, tá bom? Se você quiser usar luva nesse processo, você pode usar, tá? Ó, não pode deixar molhar muito, tá? Ela não pode ficar boiando lá embaixo, tá bom? Então, esse processo aqui, ele é bem rápido. E de preferência, faça de um em um, tá? Eu sei que você vai ter vontade de fazer de um monte de uma vez só, só que, gente, experiência própria, tá? Faça de um em um aqui, ó, que ele vai ser melhor, tá? Não mole muito, mas também não deixe de molhar, tá? Aqui eu tô utilizando apenas leite. Se você quiser saborizar o seu leite com baunilha, com alguma coisa do tipo, você pode saborizar, tá? Coloco mais uma camada do nosso recheio maravilhoso. Ó, eu tiro aqui o excesso pra não fazer lambança. E vou colocar. Vou levar pras laterais, tá, ó? Levo aqui pras laterais. Lembrando de sempre deixar a lateral da sua sobremesa bem bonitona. Agora aqui, meus amores, nós vamos utilizar morangos, tá bom? Ó, picadinhos ao meio, tá? Eu quero que fique uma sobremesa bem bonita. Então eu venho aqui, ó, e coloco os moranguinhos na lateral aqui da nossa sobremesa. Tá? Ó. Venho aqui com as bolachinhas. Ó. Umideço muito bem. Vou adicionar aqui, ó. Fazer uma outra camadinha de bolacha, tá? Tá? Aqui, meus amores, pega os moranguinhos, ó, e pico, tá? Pode picar aí, que ele vai ficar bem gostoso. Agora a gente vem aqui com o nosso creme e vamos finalizar a montagem da nossa sobremesa. A gente vem aqui, ó, coloca uma camadona bem generosona. Vem aqui, meus amores, ó, e finaliza, tá? Com uma camadinha de creme e a gente vai ainda fazer decoração. Só que antes de fazer decoração, eu vou montar já outra sobremesa, tá bom? Que vai ser na opção de uva, tá? Uva verde. Ó, a gente faz aqui uma camadinha bem legal, tá? E vou deixar ela aqui na lateral, esperando que eu vou fazer agora a montagem aqui. Eu vou pegar essas uvinhas verdes, tá? Que não vai carocinho, tá bom? E vou colocar de preferência aqui nas laterais, ó. Vou deixar bem bonitinho aqui nas laterais. E daí dá para as pessoas verem, entendeu? O morango ali, ele deu uma vazada. Eu vou levar para a minha varinha. O que que eu vou filmar? As uvas, gente, você não pode cortar, tá bom? Ao meio, ó. Não corta as uvas, tá? Porque a uva, ela pode acabar amargando. Então, uva, abacaxi, tem que tomar mal cuidado com essas coisas. Tudo que for muito... O morango, ele também é ácido. Só que o morango tem muita água, entendeu? Então, ele azeda. Só que um pouquinho mais lento do que a uva ou o abacaxi, tá? Agora a gente vem aqui, ó. Mais uma camada. Esse nosso recheio. Aqui eu vou tentar evitar levar um pouquinho para as pontas, tá? Porque eu não quero que ele vaze. Mas eu quero que as pessoas vejam que tem uva na sobremesa, tá bom? Então, aqui eu vou concentrar mais no meio, tá? Aqui eu fiz uma ganache. Ó, olha o brilho dessa ganache. 200 gramas de chocolate nobre com 200 gramas de creme de leite, tá? Só derreter tudo junto e misturar que ele fica assim, ó. Maravilhoso, ó. Bem brilhoso, tá? E agora eu vou colocar aqui nesses dois, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Só que eu vou adicionando de pouquinho em pouquinho, tá bom? Vamos ver se eu consigo colocar... É... Assim, sabe? Para ele não espalhar muito. Espera aí. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Ó, eu pego aqui a colherinha e vou espalhando bem devagarinho, tá vendo, ó? É que eu não quero que ele junte assim, sabe? A decoração, meus amores, ela é oficional. Você decora da forma que você achar legal aí, tá? Aqui eu vou colocar granulado aqui no meio. Principalmente onde fica as farinhas branquinhas, sabe? Opa! Eu vou fazer aqui na lateral, vou pegar castanha, vou colocar aqui um pouquinho, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Agora eu vou levar para gelar antes da gente cortar, tá? Aqui, se eu fosse tentar tampar, ia dar ruim. Nos dois. O que eu posso fazer depois que ele estiver bem gelado? É só eu envolver aqui com plástico filme, tá? Passa o plástico filme nele todo para você servir para o seu cliente, tá bom? Vou levar ele para gelar e daqui a pouquinho a gente já vai cortar essas delícias. Bom, meus amores, olha, a nossa sobremesa ficou por aproximadamente uma hora no congelador. E olha só para isso, gente. Espera aí que eu vou cortar assim que fica melhor de vocês verem. Ó. Vou tentar puxar aqui para vocês verem essa. Maravilha. Ó. Coisa maravilhosa, gente. Vou colocar aqui, ó. Agora o de morango. Deixa eu afastar o moranguinho para cá. Hum. Olha, gente. Meus amores, vocês viram que sobremesa perfeita, super facinho de fazer. Mais fácil ainda de você vender. Agora, ainda mais agora, nessa época do ano, sabe? Natal, ano novo. Hoje é dia 2 de dezembro, então, assim, façam para você comer na sua ceia e para você vender também, que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o prazo de validade. Por ter fruta fresca, uva, morango, o coco, tudo bem que ele é processado, mas mesmo assim, né? É uma fruta. Eles tendem a azedar muito fácil, tá? Então tomem cuidado. Prazo de até 24 horas, para você conseguir consumir aí e vender, tá? Gente, vocês sabem aqui sobremesa, ainda mais pavê, bolo, até bolo mesmo. Ele é mais gostoso no dia seguinte, tá? Então minha dica é, Natal é dia 25? Não sei se você ceia de madrugada, se você ceia só no dia 25 de dia mesmo. Faça no dia 23, tá bom? No dia 23 à noite, tá? Que daí você consegue consumir aí. Se for para consumo caseiro, gente, ok, a gente sabe que ele dura até dois dias na geladeira. Mas se for para vender, é sempre bom você deixar isso bem claro para o cliente, tá? Então montem, sempre assim, no dia que você for realizar a entrega, tá? E por quanto você consegue vender essa sobremesa, gente? A minha sugestão de preço de venda é a partir de 40 reais. Aquela sobremesa, ela serve tranquilamente, gente, de 10 até, eu acho que umas 12 pessoas, sabe? Tranquilamente. Porque geralmente a pessoa pega uma colherona e é uma sobremesa grande que enche, né? E a gente sabe que em ceia sempre tem um docinho a mais, né? Então assim, a pessoa vai querer comer mais coisas, com certeza. Então assim, de 10 até 12 pessoas, tranquilamente, tá? Então a partir de 40 reais é um ótimo preço, né? Venhamos e convenhamos. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e da sugestão de face venda de hoje, tá bom? Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito. Para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer o nosso canal explodir, tá bom? Meu amor, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo. Até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!